Vamos, vamos Cruzeiro, vamos, vamos a ganhar, vou aonde você for Cruzeiro 98 Cruzeiro 98 Coitado, que louco Dá um pouquinho pra mim Até condicionou Não, vai descendo Cruzeiro, domina, fica com a bola O passe aqui na esquerda, domina outra vez É, eu tô até chorando aqui Domina o Cruzeiro, vai ficando com a bola, Jesus Deus, Jesus, quem pediu pra castrar foi ele Foi eu não, não tem nada a ver com isso Vai, 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 vai Escorregar, escorregar Vai, 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 vai Escorregar O Darumco me lembra a Pantera cor-de-rosa quando ela dá aquela inflada Lembra o desenho da Pantera cor-de-rosa? É mesmo quando ele ficou bombado? Ah não, tem que achar isso pra nós, pelo amor de Deus Dá aquela inflada assim Eu lembro disso E é porque tinha uma roupinha aqui Ela enchia Ah meu Deus, que maravilha Rafael do Recu, entrega para Rafael Silva Rafael Santos Não, Rafael não É Thiago Não Nossa, Rafael Cabral, calma É Cabral, é Cabral É Cabral, é Cabral Respira, calma Tem um goleiro Sim, tem muito Rafael no Cruzeiro, impressionante Vai dominando outra vez A equipe Celeste Dominando Fica com a bola Vamos Cruzeiro, vamos Meu Deus do céu Cara, tá completo Eu tô falando pra você, idiota Vamos lá Cara, idiota Enquanto eu tô falando de substição Amaral Pode tentar um cruzamento A bola foi tocada ali um pouco mais atrás Formiga Tenta o formiga Pate ali Sobra Para o Broc Não sopra ninguém Cara, eu vou ter que ir no banheiro Mentira, mano Não, mentira O narrador tá Eu avisei pra você Gente, o narrador tá saindo no meio da transmissão Mas eu avisei Corta pra mim aqui Que isso Eu avisei Você, olha aqui Vocês são testemunhas Eu avisei Não toma o negócio do milkshake Você não pode fazer isso Ô, CJ Eu tô Eu tô Eu fui Eu fui informar a substituição pra ele E eu tô vendo que ele tá padronado assim, ó Tá doendo aqui, bicho Tá doendo aqui, ó E eu Ah, não, substituição Substituição Gente, olha lá o escanteio, ó E o bom vai sair Vai sair Alguém narra esse negócio Corre aqui, ó Corre aqui, Silveiro Olha o Silveiro Vem cá, Viní A bola virada Aí ele vai chegar correndo Ele vai chegar correndo aqui Não vai ter nem fogo E o pior de tudo é que dá pra confiar no que ele escreveu Nada Não, dá sim Não, dá sim Dá pra confiar Não, dá sim Tá certo agora Pode ir Lembrar que eu tô sem retorno Mas vamos lá Enquanto o nosso Enquanto o nosso Guilherme Melo foi ir no banheiro reinar um pouquinho Segue o jogo aqui comigo 1 a 1 no placar Tem tiro de meta pro time do Cruzeiro Vai sair pro jogo Rafael Cabral Ele ficou preso no fone Gente, quem tá no rádio imagina o seguinte O fone A gente colou ele na mesa Na hora que ele foi sair correndo O fone travou Sai pro jogo o time do Cruzeiro Sai, desce o time da Porta Preta em contra-ataque Vem o Formiga Agora ele tá voltando agora, né Agora você espera aí Deixa eu terminar o lance aqui Não, limpa direitinho E o bicho tá até branco, viu Vinícius Lateral, Cruzeiro O cara tá branco, transparente O Guilherme suar, desculpa, gente Ele tá coçando a mão na testa ali Bota a câmera nele pro gente Ele tá suando Agora ele tá ótimo Tá recuperando a cor Pra mim já acabou a transmissão Tava transparente Desce a ponte O Domínio é pela direita O passe na frente Tudo certo Eu te avisei Eu sei, eu sei Mas eu falei que valeria a pena Você já imaginou Galvão Bueno Ergue o braço, amigo Ai, já conhece o brinco Eu tenho que sair pra fazer Isso é louco, cara Só aqui, Bob Não tem condição Mas não tinha jeito não Eu vou contar pra vocês Que teve um que já teve que sair Tá vendo? Eu vou querer saber disso, hein Terceira equipe da Ponte Chega o Cruzeiro Faz um corte Não, até anime agora Vai tentando outra vez a equipe Só voltou mais leve Viu, Guilherme O senhor voltou mais leve Em busca do vira-vira Pra revirar mais do que esse intestino O grosso do senhor Vai tentando outra vez a equipe Bora, Cruzeiro Formiga Vai, joga açúcar nele Que eu quero ver se ele ganha Tá Quer dar açúcar pro formiga Pra ver se ele fica mais fraco? Não É porque Tá caganeiro Tá mesmo Muita açúcar Tá caganeiro Que intolerância O lactose Tá açúcar, né, Guilherme Isso é animal É verdade Olha lá Escanteio Tira E a gente não conseguiu enxergar Nada que tá acontecendo na área ali Ah, chora? Peraí só um minutinho Vamos ver se dá certo mesmo Agora tô enxergando Tá vendo como é que funciona? Gabi Eu não sei quem que é Tá marcada a falta Mas parece que havia um impedimento Alguma coisa aconteceu ali, não? Gabi Ah, eu não vi impedimento no lance não Pra mim lance normal Vou ter que chorar de novo Gabizinha tem uma voz aguda, rapaz Que coisa impressionante Juizão em cima do lance Do lance Do lance Marcou a falta E recua para o goleiro Toma Tomi Tony É Tony Isso Tony fica com a bola Domina Você quer Tony Quer que é Tony Tony Tem um panetone Cabrido Olha o cabrido 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 É com você Hoje Hoje tá difícil Hoje tá complicado Pede desculpa Tá aí Olha Agora tem uma falta ali Que é isso, gente? Jogador do Vila Pegou o Kaique ali Fez um Um nipô Como é que chama? Ipon É nipon, né? Ipon Ipon Ipon, ok Ah, eu não sei judô, não Isso é burro em todos os esportes Ah, não sei Não sei É o Ipon Exatamente Cruzeiro 98 Bicho Ele é uma bufa aqui no estúdio absurda Tá vindo do lado esquerdo Tem que descobrir quem é que tá fazendo isso aí Eu tenho certeza que é o cabido Chorando de rir ali Só pode ser ele E o cabido de mão amarela, Madeira? Exatamente Já descobriram o autor, hein, Guilherme? Ah, cabido Cabido Agora não vai ser em hora nenhuma É porque o Bob tá Eu acho que era ele que era o autor da bufa Porque ele saiu do estúdio, gente Ele saiu do estúdio É verdade É, eu acho que era ele o autor da bufa Ele saiu aqui Gente É o Bufa Farias É isso Falar que ia sair pra limpar Isso é um pai é demais Bob da mão amarela Aqui vai descer Pelo tempo Pelo tempo Eu acho que era ele mesmo Só a informação Até agora ele me voltou Você fosse uma urininha Assim Era rápido, né? O assunto com o assunto Chegou, gente Acabou de chegar Com um sorriso no rosto E um alívio Facial Gente, o Bob Ele voltou aliviado Tranquilo Dando Dando Sorrisos De alívio, tá? Foi isso que a gente percebeu aqui O que precisava fazer o número um Desde o início do jogo Vocês Saíram no intervalo do jogo Eu fiquei no estúdio Tá certo? É isso aí Futebol E bom humor É com você Não, Guilherme, velho Ele não sabe se você chama Merchão Bufa, Marilu Ah, entendi Exatamente A mão do cabida Que tá amarela E é que O Bob Vem conferir minha mão, velho Ai, ai Todos sabemos Todos sabemos Ah, que tá gostoso demais Atirando a bufa do Bob Vamos lá Daqui a pouquinho Começa Olha o cagão falando Ô, irmão Tudo bem com você? É o sujo falando do mal cagado É o cagão falando Ah, não Não sabe nada Não, o dele fica só na porta O meu vai embora, né? Ah, não Opa Opa É que acabou, viu, seu Gilberto Pelo amor de Deus Puta merda O que é isso, Drogo? Só falta vocês 2x0, viu, Drogo Pode ficar tranquilo, Drogo Minha múltipla também Incluía a vitória do São Paulo Pois é, seu Gilberto Então, estamos dependendo vocês Foi, do Atlético-Guaniense Cruzeiro 98 Tô E aí E aí A vitória do São Paulo E aí A vitória do E aí Obrigado.